Que é atriz! E que atriz, gente! Que honra recebê-la, Renata Ritchie, bem-vinda! Olha que linda que ela tá! Bem-vinda! Fiquei tão feliz quando soube que tinha dado certo, né? Falar sobre esse espetáculo que você tá se preparando tanto, se preparou, pra contar pra gente, porque ela tá num monólogo de Carmen Miranda. É assim, é uma coisa que é diferente de tudo que a gente viu, né? É diferente. E até hoje de Carmen Miranda. A gente pegou, apesar de ser uma visão fictícia sobre a vida dela, baseada na biografia dela, a gente tá acostumado a ver a Carmen dos Balangandãs. E a gente aqui mostra a parte da mulher, da Maria do Carmo, dos divãs. Obviamente que vai tangenciar a mulher do show, do espetáculo, que somos múltiplas, somos várias, mas o foco é na mulher. No emocional dela. Gente, imagina que lindo! Mas ó, esse papo é daqui a pouquinho sobre o espetáculo que tem surpresa pra vocês. Antes, a gente vai conhecer mais, né? Da vida da Ren, porque eu sei que você... Bom, você é uma camaleoa. Eu tava olhando umas fotos antigas, falei, gente, ela teve cabelo já de todas as cores, de todos os jeitos. E você tá sempre bem, tá sempre linda, combina, né? Você pensa nisso como personagem mesmo, as mudanças, ou você gosta de mudar? Eu gosto de mudar. Algumas mudanças eu acredito, e principalmente cabelo. Porque a mulher sente isso. Às vezes eu me proponho a mudança, pra ver física, pra ver se outras coisas acabam acontecendo. Entendi. E outras vezes um personagem me pede, e aí eu acabo mudando junto. Porque não tem como. Eu tava loira platinada, não tem como eu continuar sendo a mesma Renata. Menina, loira platinada, cabelo escorridinho, assim, batidinho aqui. Olha lá, olha lá. Olha que linda essa. Eu fiz até alguns trabalhos como Madeline Monroe. Eu saí na capa da mente. Porque também é outra mulher que eu admiro muito, assim como a Carmen. Sim, sim, olha que massa. E aí foi uma proposta de completamente energias diferentes. É muito engraçado o meu filho, né? Ele me olha e fala, é peruca ou é cabelo, mamãe? Jura? Não, e criança, né? É divertido. Agora, qual é a sua melhor versão? Você já conseguiu entender? Olha, eu gosto desse contraste, né? Que eu tenho que meu cabelo é quase preto, né? Ele é bem escuro, com a pele bem clara. Eu gosto desse contraste. Por isso que eu gostei tanto de ter ido pro outro lugar. Porque aí eu me vi bem diferente do que eu sou. Independente do corte, ele muda bem na personalidade, né? Mas eu prefiro essa versão... Assim você está, Renata. Tô feliz. Tá feliz. Esse é o natural, né? Só que claro que vão rolar algumas transformações. Até pra gente contar a história aqui, ó, desta cabeça. Que coisa mais linda foi você que fez, né? Minha companheira, né? Eu chamo ela de minha parceira. Eu que fiz. Ela queimou na massa. Você acha que você está sozinha na festa, mas você não está, né? Mais ou menos isso. Agora, é claro também que quando a gente está nesse papo de mulher, antes da gente falar até sobre o trabalho e sobre o espetáculo, a gente gosta também de falar sobre um pouquinho de beleza, um pouquinho de vaidade. E eu sei que você curte uma atividade física, você é vaidosa. Agora, aqui, ó. Isso aí foi fazendo o quê? Aprontando o quê? Isso aqui foi fazendo um aetá. Eu falei, não vou nem disfarçar. Porque faz parte, né? E a pessoa, e assim, se eu tiver que escolher entre não fazer e ficar com esses machucados que podem acontecer, eu fico com os machucados ainda. Jura, e de boa. Porque eu adoro, de boa. E o que você faz? Você faz muay thai? No momento, eu estou fazendo muay thai, que ele me dá um condicionamento físico muito maneiro para o espetáculo, inclusive. A yoga que é necessário. E as aulas de balé que na minha vida, assim, são... Você é bailarina? Sou bailarina. E não parou nunca? Não parei nunca. Porque, para mim, o exercício físico, eu acho que além tem a parte física, eu gosto de me olhar no espelho e me sentir bem. Mas ele coloca a minha cabeça no lugar. É a hora de eu... É a minha meditação, né? E no momento que você tem as melhores ideias, assim, as melhores criações, inclusive até para o espetáculo. Porque isso, gente, isso assim, oxigena o cérebro, né? É bom demais. Tanto dançando quanto lutando, né? Eu falo que eu acabo criando muito nessas horas, quando eu estou cansada, porque você põe toda essa energia, todo aquele ruído que a gente tem da vida, do dia a dia. O exercício, ele põe tudo isso para fora e tomando banho. São as horas que, assim, vai em todas elas. Que vem as ideias. E, assim, olha que legal e que linda. Maravilhosa. E você sabe que eu estava pensando, né, ontem, lendo até mais o espetáculo e vendo aí toda a sua preparação e como você consegue mudar, né, com essa questão até do cabelo, do tipo de maquiagem, da criação. Gente, isso é muito difícil. Vocês viram ela de Marilyn? Coisa mais linda, perfeita, né? E vocês vão ver de cara a Miranda, que é um negócio também fantástico. E aí, fiquei pensando, né, como que, pensando na questão feminina mesmo, como uma mulher consegue dar conta de coisas desse tipo, tendo uma vida como mãe, né, tendo a sua parte ali, cuidando da sua casa, queria que você contasse um pouquinho. Porque eu acho que cada mulher consegue lidar com esse tipo de situação. Mas você vive personagens, ou seja, em momentos do seu dia, você não é a Renata. Então, eu queria entender como é que você equilibra tudo isso. É o dilema da mulher moderna, né? Porque a vida da casa também me dá muito prazer. Cuidar da minha casa, cuidar do meu filho. A questão não é o gostar ou não gostar, é como que eu organizo o meu tempo. Entendi. Eu acho que o grande segredo é a organização mesmo. Mas, aí vem, eu acho que você talvez sinta isso, a gente sempre sente que tá devendo em algum lugar. Sem dúvida. Uma culpa. Exato. E isso, assim, eu me organizando bastante, tendo muita ajuda da minha mãe, que é o meu braço direito pra tudo, principalmente por conta do meu filho. Mas eu sempre sinto que eu tô devendo em algum lugar, eu não consigo estar 100% presente como eu gostaria. Em todos, entendi. E, ó, que coisa mais linda. Ai, benzinho. Seis aninhos ele já tá. Olha lá, gente. Essa parte da maternidade, principalmente pra quem não para nunca com a carreira, eu entendo bem isso, é um desafio. E eu acho que sempre será, né? E ao mesmo tempo que ele me energiza, ele que me dá a gana, mas ao mesmo tempo eu estou muito... Eu já chego bem cansada. Eu lembro que eu fazia um espetáculo que a gente, o teatro musical era a Hebe, o musical. Maravilhoso. Que eu fazia a Lolita. E aos sábados nós fazíamos sessão dupla, que pra todo o elenco, assim, era, meu Deus do céu, sessão dupla, porque você entra no teatro meio-dia, sai meia-noite. E eu e todas as outras mães do elenco, a gente achava que era spa. A gente falava, gente, é só uma espetáculo dupla, porque eu não tenho que lidar com meu filho, tá tudo certo. Entendi, era pra tirar um pouco da... É descanso. É descanso, é. Gente, será que a gente tem foto dela como Lolita? Pelo amor de Deus, que agora eu fiquei enlouquecida. A diretora já vai procurar. Mas enquanto a diretora procura, e enquanto a gente vai aqui já, né, nesse nosso papo, eu vou chamar mais uma pessoa que eu tenho um carinho enorme que estará com a gente. Anderson Bueno. Essa pessoa, eu tava com uma saudade de você, do seu trabalho, de tudo. Por favor, sente-se. Anderson Bueno, gente, é um profissional da área de beleza completo, que ele cuida do cabelo, ele cuida de maquiagem, ele faz caracterizações incríveis, todos esses espetáculos que a Rita tá comentando aqui, contando, você já participou por eles, de todos eles, praticamente. A grande maioria, assim, eu fico muito feliz. A Renata, a gente tava comentando, vocês tão falando do Hebe, a gente falou do Hebe no Camarim, que é um espetáculo que me projetou para as pessoas mesmo, né, falando de popularidade. Porque até então eu era um profissional da área de teatro, fazia beleza, faço beleza e tal, mas o Hebe foi o que levou maior projeção, assim, eu fico muito, muito feliz. É muito difícil. É mais difícil você pensar, assim, só em embelezar, ou é mais difícil você estar ali pronto e realmente pensar nos detalhes da caracterização, embelezando, certo? Eu acho que os dois têm o mesmo grau de desafio. Claro que vai variar um pouquinho de um ou de outro, conforme a pessoa com quem você vai trabalhar. Mas quando você pensa, por exemplo... A amiga é facílimo, tá? Quando você pensa, né, com essa cara tão provida de beleza, tadinha, é um trabalho de cão. Mas, por exemplo, se você pensa na Renatinha, vai fazer um personagem que existe, como é que você vai transformá-la fazendo... A Lolita foi uma mulher muito bonita, dando projeção, porque o cara que pagou o ingresso e tá na última fileira tem que ver a expressão da atriz em cena, né? E se você pensa no social, numa noiva, por exemplo, ela tem que estar bonita e também tem que ter projeção, porque quer queira, quer não, o altar é um palco. É verdade. Então, só que aí respeitando a personalidade dela, respeitando o gosto e o estilo pessoal. Eu, de fora, eu acho que as noivas devem dar mais trabalho, porque é ruim que a coisa tem um dia. É o dia da vida, não. Tem o desafio das atrizes que vai fazer um papel de 90 anos e quer ter um cara de 30. Então, por isso que eu te perguntei o desafio de caracterizar e envelizar, porque por mais que a pessoa se olhe no espelho, a atriz, no caso, e ela se sinta realmente a personagem que ela vai fazer, e por tudo, e tá preparada, ela quer se sentir bonita também. Exatamente. Não é verdade, então. O negócio não é tão simples assim, mas nas mãos dele, vocês vão ver. Vou lá e já volto. Mandem mensagens no arroba você bonita TV, porque temos aqui, ó, esse aqui é a parceira, né? Dela. Isso aqui tudo são seus parceiros. A gente vai ver a caracterização desse monólogo lindo e claro que depois eu vou convidar todo mundo. Por favor. Certo? Ai, gente, mas é emocionante, tava falando pra eles, porque eu já vi, é claro. Eu fiquei curiosa e minha diretora agora vai matar a curiosidade de todo mundo que infelizmente não pôde estar no espetáculo, eu não estive no espetáculo. Olha ela de Lolita, meu Deus, agora... Gente... Com a Lolita. O dia foi muito especial. Gente, que especial mesmo. Olha só. Tinha um lance na caracterização que o primeiro ato inteiro nós fazíamos em preto e branco, então nós nos pintávamos de cinza. Você tá brincando. Como é que eu adoro ter diálogos intensos com o elenco, entendeu? Entendi. Então eu complico a maquiagem. Mas eu era das defensoras, porque eu sabia que isso era o que ia tornar o espetáculo genial, como foi. E aí que era a grande coisa, quando entrava a televisão colorida na vida da Hebe. Entendi. Que era o intervalo, a gente tinha 15 minutos para estarmos sem uma tinta cinza no corpo inteiro, um elenco com mais de 20 pessoas, e estarmos bonitas. Coloridas. Coloridas. Isso foi ideia sua? Teve sua participação? Foi, na verdade, a ideia do Miguel, né, porque é do Miguel Falabella, que era o diretor, que ele falou, ah, eu quero todo mundo preto e branco, porque o primeiro ato é todo em cinema preto e branco, ou em TV preto e branca. Falei, puxa, como é que eu vou fazer, porque todo mundo vai ficar meio com cara de clown, né, e tal. É. Cheguei em casa, eu tenho um livro com a história da Vera Cruz, que foi uma das grandes produtoras de cinema no Brasil, da década de 40. E a capa dela é a Tônia Carreiro em preto e branco. Eu falei, não é preto e branco que ele quer, é cinza. É cinza. Para dar o efeito preto e branco da televisão. E aí, claro, em cima de cada ator você vai trabalhar uma nuance, você pega mais escuro para um, menos escuro para outro, a pele negra vai ter uma tonalidade diferente e tal. Gente, choquei. E aí, a gente foi, foram seis testes de maquiagem com diversas marcas até chegar. E com luz, né? Com luz, com tudo. E acho que foi a primeira e talvez a única vez em que se teve teste de maquiagem, tantos testes, com iluminação e figurino junto. Porque o figurino também tinha que chegar numa coloração que desse o efeito no pau de preto e branco. Sensacional de arrepiar. Porque é uma coisa, e cria, né? Toda expectativa é um negócio vivo mesmo, né? O negócio que conta a história. Eu ia muito assistir o espetáculo, chegava meio em cima da hora até para ver se as maquiagens estavam direito e tal. É, você fala que não avisa para ver se a gente está fazendo direito. Eu sentava no fundo e às vezes eu ouvia as senhorinhas, as pessoas estavam, como é que eles fazem esse efeito preto e branco? E eu falava, cara, conseguimos. Que orgulho. No dia da coletiva de imprensa, todo mundo achando que era filtro. Que era filtro. Entendi. Gente, maravilhoso. Agora a gente vai matar outra curiosidade. A gente vai ver como é a caracterização, então, de Carmen Miranda. Olha nas imagens, fique à vontade aí os dois. Para vocês contarem um pouquinho desse processo criativo que é tão legal, né? Que é uma magia, né? Olha lá. Uma delícia. A Carmen é um personagem muito icônico na mente das pessoas, né? Mesmo que você não seja fã, você sabe como é a Carmen Miranda. A gente até estava conversando... Eu acho que a figura brasileira mais famosa, ela e Pelé, são os dois grandes ícones brasileiros no mundo, né? É. E a Carmen, ela era uma mulher muito bonita, né? Assim como a Renata. Mas tem alguns traços que a Renata não tem da Carmen. Então, você tem que tentar reproduzir. Não foi porque a gente não usa prótese, nada. Então, eu não quis deixar ela a cara da Carmen Miranda, mas é trazer alguns elementos da Carmen que traduzam no rosto da Renata. Até porque a Carmen é a terceira personagem que eu faço no teatro de pessoas que realmente existiram. Entendi. Então, eu acho que como atriz... Ah, é que que foi a primeira? A primeira foi do Gypsy, a June. E ela estava viva ainda quando eu fiz. Foi o Gypsy musical que eu fazia com a Tô Tia Meirelles. E a June é uma pessoa de verdade. Então, acho que o cuidado que a gente tem na interpretação e também vai para a caracterização, é você não tentar mimetizar a pessoa. Sem dúvida. A gente não está falando de mimetização de cópia, a gente está falando de inspiração. Porque ela não deixa de ser uma figura que inspirava muitas coisas. Então, a gente... Eu não quero copiar a Carmen. Eu quero chegar o mais próximo possível do universo dela, como eu fiz com a Lolita. E aí, nesse caminho, acabam acontecendo... Caem fichas de coisas universais mesmo que a gente pega. Então, não é uma cópia... Eu não sou uma imitadora da Carmen, né? Entendi. Mas, claro, quando a gente está ali... Olha esse que lindo, meu Deus! Olha que espetáculo! Esse figurino é inspirado em um dos figurinos mais famosos dela, que é um dos meus preferidos. que as pessoas, que é da época já de cinema dela, em Hollywood, que as pessoas tendem a só imaginar a Carmen como a mulher com as frutas na cabeça. Sim, com as frutas na cabeça. Ela era muito mais que isso. E você sabe que isso eu acho super desafiador nesse trabalho com a Renata, porque, assim, ao contrário do que muita gente imagina, não é só os balangandantes. A gente está mostrando uma Maria do Carmo. É. A gente está mostrando a Maria do Carmo. Como é a Maria do Carmo sem a maquiagem? Sem as frutas na cabeça? Como é que a gente vai traduzir essa maquiagem que não é a do palco? É a da vida da Carmen. Essa mulher, né? Exatamente. Como é que ela era no seu dia a dia? E essa mulher, que aí a gente cai no lance de eu ter feito a cabeça dela, eu nunca fiz chapéu na minha vida, e eu ia meditar, e eu falava, como é que eu vou fazer isso? Acordava, eu falava, a base, eu já entendi, eu vou fazer. Que não deixa de ser uma homenagem à minha avó, que acabei de perder a minha avó, e minha avó é uma mulher que sempre fez tudo. Olha só. Então eu puxei pra ela desde pequenininha, ela, ai, vamos resolver. Minha avó fazia meus figurinos, fazia tudo, fazia pra ela mesma. Que bacana. E a Carmen, ela mesma, fazia, antes dela estourar com o Thaí, que foi o primeiro sucesso dela, ela fazia chapéus pra Granfinas, e ela continuou costurando muitos de seus figurinos, e fazendo muitas de suas cabeças, ainda assim, até Hollywood. E você decidiu que a cabeça do espetáculo você faria. E foi um laboratório. Você consegue tirar? Pode? O acabamento está uma coisa, mas conseguimos sim. É, ou assim, pra gente mostrar aqui. Ih, peraí. Isso pode deixar assim, aqui, ó. Olha, gente, que máximo. Isso aqui não é fácil, não. A gente tem uma estrutura, né? Eu utilizei uma estrutura de arame, e aí eu cobri com esse turbante. E a gente foi construindo junto com a Miki Shimokai, que é a minha stylist, minha personal amiga também, que me ajuda nas ideias. E a pena da cor da saia que a gente viu, que é aquela parte do centro, né? Da abertura. Ficou maravilhoso, parabéns. Obrigada. E isso aqui eu acho que é um símbolo, né? Pra você que vai ficar, né? É, não deixa de ser uma conexão já com ela. Com ela, com a pessoa. O momento que você coloca ali, se prepara. Claro que a gente não pode contar tudo, né? Porque, afinal, é um monólogo e tem esse desafio. Agora, pensando na parte da beleza, Anderson, eu sei que você tem uma experiência aí vasta, né? De muitas coisas, de muitas histórias, de muitos espetáculos, de muitas mulheres reais. Que que você diria da Carmen Miranda, da re-Carmen Miranda, nesse monólogo? Cara, eu acho que, assim, ela tá fazendo uma Carmen muito diferente de tudo que já foi feito, do que já foi mostrado. A Renata, ela é muito... Tanto ouvido que eu vou falar um pouco bem de você. Ela é uma pessoa muito dedicada. Sim. Que ela não tem medo de arriscar. Às vezes, ela tem um pezinho atrás, que a gente brigou, brigou o modo de dizer, mas por conta da cor da peruca. Porque, assim, a gente faz a fase da Carmen já mais no final. Porque ela não tinha mais o cabelo castanho escuro, ela já tava mais uma loirada e tal. Já tinha dado eco americano, usado um pouquinho. E ela, não, tem que ser loira. Eu falei, Renata, as pessoas não vão reconhecer a Carmen loira. Ninguém tem essa referência. Por mais que ela tenha feito filmes loiros... Entendi. Mas você fala, como que era a Carmen Miranda? Ah, cabelo preto, fruta na cabeça. Então, alguns elementos, você tem que fazer a tradução, umas concessões, para que a plateia compre de cara a personagem. E ela traz coisas muito interessantes, que eu falo, gente... Individuais mesmo dela, né? Eu tive o prazer e a honra, bem no finalzinho da vida dela, de conhecer a Aurora. E a Aurora, até me arrepia, que é a irmã da Carmen Miranda, que eu acho que ela é um pouquinho um reflexo do que era a Carmen, assim. Entendi. Elas eram muito parecidas, né? O estilo, o jeito e tudo. Então, assim, eu vejo a Renata fazendo em cena o trabalho, eu vejo muito da Carmen ali. Tem algo que as pessoas não perceberam e a Renata tá traduzindo. E eu toquei nesse assunto porque me passou exato, falei pra vocês, eles chegaram, entraram aqui, abracei e tal. Falei, gente, fiquei arrepiada de ver essa transformação que vocês assistiram, vi antes, assim, é uma coisa que emocione e te, né? Olha, e isso é muito difícil. E tocar na Aurora, o próprio Rui Castro, que escreveu a biografia da Carmen, ele disse que as pessoas, muita gente não sabe, não sabe muita coisa da Aurora. Aurora, a irmã, também foi pra Hollywood, também tem um filme famoso da figura ali da Baiana com o que é da Disney, que é com o Zé Carioca no Rio de Janeiro. Sei, sei do Rio. E muita gente acha que é a Carmen e é a Aurora Miranda. Entendi. A Aurora, que cantou a música famosa da Cidade Maravilhosa, é a voz da Aurora. Então, ela também, acho que a gente deve ainda muitas homenagens à Carmen e também a Aurora Miranda. Que bacana. Duas figuras, assim, brasileiras que... Muito legal, você, né, tá contando pra gente que desconhece ou não tem tanta ideia disso, esse do filme do Rio, você falou, agora já veio na minha cabeça, eu não tinha... Você já foi a Bahia o nome do filme. Isso. É isso aí, é isso. Você já foi a Bahia. Agora, gente, eu tenho que agradecer e dizer o seguinte, vou convidar todo mundo, porque a sessão aqui, ó, é no Teatro Paiol, certo, dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Então, assim, ó, gente, hoje é 23? Hoje é 23. Então é amanhã, depois, depois? É. Olha, a gente vai do Carnaval meio sem data na cabeça, né, a gente sabe, meio dia da semana. Então, ó, por favor, sessões amanhã, depois de amanhã e, ó, no domingo também, 24, 25 e 26. Sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19. E a gente, os ingressos podem ser adquiridos na Simpla, mas quem for à bilheteria e levar um quilo de alimento não perecível ou um kit de higiene, aí paga a meia entrada, que a gente tá fazendo a doação pras pessoas do litoral. Olha que bacana, gente, parabéns, Teatro Paiol, tá? Eu vou deixar, então, Carme Miranda, entre divãs e balangandãs, isso é bom demais. Vou deixar o seu contato também, se você quiser deixar o seu Insta, ele não tá aqui no meu, mas você pode falar. É arroba Renatinha Hit. Renatinha, é verdade. É RICCI, eu brinco que é caputino. Renatinha Hit. Renatinha Hit. E do querido arroba Anderson Bueno, parabéns. Muito feliz. Fiquei muito feliz que deu certo, você é uma super atriz, então realmente é uma honra, faz diferença a gente ter uma oportunidade de conhecer quem realmente faz a atuação e se transforma e se doa pra viver, como você falou, personagens que sim existiram, pessoas que sim estiveram aqui. E só, se me permite fazer um convite além do espetáculo da Renata, esse espetáculo está sendo apresentado dentro do festival de monólogos do Teatro Paiol, que é um teatro icônico da cidade de São Paulo, que reabriu recentemente. E além da Renatinha, tem Renata Brás na próxima semana, Miriam Rios com Rainha Esther na outra e finalizando André Matos. Então, assim, se você quer ver teatro, monólogos, que é uma área que pouca gente vê hoje, né? Muito musical, muito teatrão, mas no monólogo você vê o ator, vê o ator mesmo. Vai lá no Instagram deles, gente, que tem mais informações. Muito obrigada. Um beijo, parabéns, viu? Continue assim, linda, sensível e grande atriz. Até a próxima. Um beijo. Beijo.